Fomos recebidos por balas. Eu fui atingido, perfurou meu abdômen, perfurou meu intestino em cinco partes. Minha vida estava correndo perigo e falou, a partir de hoje você está autorizado a andar com coleta-prova de bala. Às doze e meia da noite, as polícias chegaram quebrando tudo, bateram tão tanto que saiu sangue do ouvido. Nós aqui, nós aqui mora, nós somos igual uma bombinha dentro de uma gaiola. Nós moramos aqui numa ilha. Nascemos e criamos aqui. O meu pai nasceu e criou, a minha mãe. Nós não temos o que fazer. Sem essa terra, nós não temos nada a fazer, porque nós vivemos dela. E essa é uma área comunitária que as famílias do Corpinho usam faz quanto tempo? Centenário, coisa de 200 anos, 300 anos. A família minha, desde sempre. Eu estou com 57 anos e fui para lá, 10 anos de idade, eu já viajava a cavalo ajudando meu pai. Ali é que sempre levam o gado na época de retiro. De certos anos para cá, começou essa perseguição, esses grileiros que vêm de fora, rodando lá dentro armado, de moto, armado. Fazendo o quê? Ninguém sabe se não é querendo fazer qualquer maldade. Aqui é onde a bala entrou. Aqui foi o corte da cirurgia. Fiquei no hospital cinco dias. E a bala está onde? Ela está localizada, encostada na coluna. Os grileiros quebraram os benefícios que nós tínhamos lá. Aí no dia 11 de abril, a gente foi lá dar um retoque. Refazer o que eles tinham quebrado. Na travessia do Corvo, em cima da ponte mesmo, que nós tínhamos refeito. Nós fomos descendo do veículo para pegar uma água, né? Aí não chegamos nem a pegar água já. Fomos recebidos por balas. O pistoleiro estava escondido lá dentro do mato. Eu fui atingido. Perfurou meu abdômen, perfurou meu intestino em cinco partes. Aconteceu um grileiro nas terras que meu avô deixou para nós trabalhar, manter a vida. Desceram e contratou para derrubar um curral e traparam um tanque. Isso aconteceu, tipo um conflito. As polícias chegaram quebrando tudo. Eles bateram muito em mim, rogaram spray de pimenta, botaram saco de plástico na cara, colocou eu de joelho, botou arma na boca, bateram tão tanto que saiu o sangue do ouvido. Aqui são vários, vários gerazeiros que ocupam os gerais. E vêm ocupando os gerais já há muito tempo, de gerações em gerações. E aqui a gente queria mostrar a destruição provocada pela empresa Canabravo, que vem há tempos incomodando as famílias gerais de São Marcelo. E aqui como pode ver, uma casa toda destruída. Aqui como pode ver o resto de pratos. Aqui pode ver a cama dele toda destruída. Destruição total. Carregou tudo, panela, carregou sela, carregou tudo. E o resto, eles queimaram. Nós não temos mais nada. Os caras que moram em Aberaba, os caras que moram nesse mundo, vêm querer desalojar os pobres rebelinhos que moram na beira do rio, precisando de tudo. Precisando de um coco, precisando de um buriti, precisando de uma palha para fazer uma vassoura para varrer. É muito doído, é muito doloroso. E o resto, eles queimaram.